Junho, a história da flor do maracujá. Edital número 35 2021. Sejusel Codec, segunda edição. Jair Rangel Pistolino. Tudo isso que tá aí, teve uma história lá atrás. Uma história de gente que lutou, que correu, que alguns já se foram, muitos estão vivos, mas que lutou de forma, com muita galhardia, para que nós pudéssemos manter, para que isso pudesse acontecer hoje, deve ser muito lá atrás. Lei Aldeblanque. Governo do Estado de Rondônia. Sejusel. Superintendência Estadual da Juventude e Cultura. Esporte e Lazer. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. A história da flor do maracujá. Realização Quer de Produções.